Já dizia meu avô, dinheiro é a mola do mundo Não ganho de magistrado e nem perco pra vagabundo A minha maior paixão durou menos de um cibo Meu coração banduleiro se apaixona facilmente Se mulher fosse hospital eu só vivia doente Casava com uma enfermeira virava seu parceiro A mulher com 15 anos é sempre uma adolescente Com 20 tá sabidinha com 30 é experiente De 40 mais demais imagina de 50 Tem homem que vai pra um bar pra falar mal de mulher Mete a cara na cachaça, nesse eu não boto fé Você que tem sua esposa, por favor cuide bem dela Que até rucaba secou, não precisa da ajuda dela Tô indo pra vaquejada pra querer a mulher bonita Quem não vai ficar, quem não vai ficar Onde tem festa de gado uma norinha me conquista Quem não vai ficar, quem não vai ficar Já dizia meu avô, que é mulher não se bate nem como a flor Mulher bonita é igual salvação Todo mundo quebra, todo mundo quebra nem todos tem não Tô indo pra vaquejada pra querer a mulher bonita Quem não vai ficar, quem não vai ficar Onde tem festa de gado uma norinha me conquista Quem não vai ficar, quem não vai ficar Já dizia meu avô, dinheiro é a mola do mundo Não ganho de magistrado e nem perco pra vagabundo A minha maior paixão durou menos de um segundo Meu coração, bandoneiro, se apaixona facilmente Se mulher fosse ao hospital, eu só vivia doente Casava com uma enfermeira, virava seu paciente A mulher com 15 anos, é sempre uma adolescente Com 20, tá sabidinha, com 30, experiente De 40, mas demais, imagina de 50 Tem homem que vai pra um bar, pra falar mal de mulher Mete a cara na cachaça, nesse eu não boto fé Você que tem a sua esposa, por favor cuide bem dela Que até rucaba secou, não precisa da junta Tô indo pra vaquejada pra querer a mulher bonita Quem não vai ficar, quem não vai ficar Onde tem festa de gado uma norinha me conquista Quem não vai ficar, quem não vai ficar Quem não vai ficar Onde tem festa de gado uma norinha me conquista Onde tem festa de gado uma norinha me conquista